Oi oi, e aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um react de Attack on Tai, vou estar reagindo no episódio 3 E eu confesso a vocês que eu estou muito animada para esse anime, eu acho que de todos os animes que eu estou gravando neste momento Eu acho que Attack on Tai é o que eu estou mais ansiosa, tem Black Clover também né, que está, nossa, numa parte top Mas é que Attack on Tai me pegou de jeito na história deles, tá ligado? Está muito bom E... Mas é isso mano, Attack on Tai e Black Clover ali estão me disputando Mas é isso, bora ver o que vai acontecer nesse episódio aqui, tá? Deixa eu dar o play aqui Aí mano, só bora Uma luz pálida em meio ao desespero Ei você aí! Senhor! Qual é o seu nome? Armin Arleute, do distrito de Chicanxiná Entendi Chicanxiná O avózinho dele que morreu, mano, tadinho Mas que belezinha, nós podemos alimentar os titãs com você Terceira fileira, para a parede E você, quem é? Senhor, Thomas Wagner do Distrito Trost Senhor! Eu não te escutei Thomas Wagner do Distrito Trost Eu te escutei Olha só para eles Você passou pela mesma coisa quando começou, não foi? É bem nostálgico Negativo, você vende um chiqueiro Você não passa de gado Eu sou pior que o gado, senhor Mas para que intimidar desse jeito? Caramba, mano Pelo menos parece que o chefe, ele é bonde, tá ligado? Ele transformamos eles em soldados Ele vai fazer deles soldados bondes Para poder servir a humanidade, senhor Vira pra trás agora Ele tá ignorando alguns deles O processo é desnecessário para os que já tiveram seus feitos de passado Eles provavelmente testemunharam o inferno de dois anos atrás Testemunharam diferente dos outros Muito bem, vamos E você, quem é? John Kirsten, senhor, do Distrito Trost Por que você está aqui? Para entrar para a divisão da polícia militar e viver no interior Ah Vai ser excluído, quer ver? Você quer ir para o interior, não é? Quero Quem disse que podia sentar? Se não é capaz de aguentar isso, pode ir esquecendo a polícia militar Quem é você? Por que você está aqui? Marco Bode de Dinai, do lado sul da Muralha Rose Quero entrar para a divisão da polícia militar e colocar meu corpo a serviço do rei Fala bonito Mas que belo objetivo Vá em frente e lute por ele Mas fique sabendo Que o rei não tem interesse nessa merda de corpo que você tem Próximo Quem é você? Korn Springer Da Vila Hagakoa, o sul da Muralha Rose O lado está ao contrário, Korn Springer E essa foi a primeira coisa que te ensinamos Mano Essa saltação mostra toda a sua vontade de entregar o seu coração ao povo O seu coração fica do lado direito por acaso Ai, ai Ih, tá com medo, tá com medo Ih, tá com medo Ih, você O que acha que está fazendo? Ah Eu estou falando com você Qual é o seu nome? Meu nome é Sasha Braus Sou da Vila Dauper Ao sul da Muralha Rose Sasha Braus, não é? O que é isso que está na sua mão direita? Uma batata cozida Eu encontrei na área da cozinha e não aguentei, senhor Então, você roubou ela? Por quê? E por que decidiu comer agora? Eu pensei que se ela esfriasse, seria desperdício Então, achei que seria melhor comer ela agora Hum Não Ela não tem medo, ela responde mesmo Responda, por que comer batata? Ah O senhor, por acaso, está perguntando por que as pessoas comem batata? Mano E aí? Estava respondendo bacana Travou agora Vai dar para ele? Pode ficar com esse pedaço Caraca Pedaço Mano, acho que eu gostei dela, tá ligado? A menina da batata está correndo até agora Porque ela não tem medo, sabe? Ela está correndo já faz cinco horas Ela não é fraca não Se bem que disseram para ela correr até achar que ia morrer E ela pareceu mais chateada de saber que ia perder as refeições Ih, cara Dauper é uma pequena vila de caçadores que fica localizada nas montanhas, não é isso? O que é aquilo? São os desistentes Eles pediram para sair e trabalhar no campo Nossa E ainda é só o primeiro dia É o jeito Se você não se adaptar aqui, tem que sair Nossa Não imagino alguém pedindo para voltar a catar pedras e puxar plantas Falando nisso, nós não vimos nada sobre de onde você veio Eu sou de Shiganshina, nós dois somos Ah, então Você Você estava lá naquele dia, não estava? Ei, vai com calma E você viu ele? Viu o titã colossal? Mano, por favor, velho Calha a boca Não quero fazer ele lembrar do que aconteceu Eu vi o titã Você viu mesmo? E qual era o tamanho dele? Ele é mais alto do que a muralha Mas como assim? Eu ouvi falar que ele saltou por cima da muralha É, eu também É o que dizem na minha vila também Não, ele não era tão grande assim E que cara eles têm? Ele tinha uma boca gigante E quase não tinha pele E o titã de armadura que quebrou a muralha Maria? As pessoas contam essa história Mas pra mim ele não era diferente do normal E o que você quer dizer com o normal? Hum Nossa Sabião que ia dar nisso Já chega de tanta pergunta Com certeza tem coisas que ele não quer lembrar Desculpa por ter perguntado Tudo bem E a garota, mano? Nem são grande coisa Eu esqueci o nome dela agora Mas é aquela que sempre tá protegendo o Eri, sabe? Ela não entrou não Eu vou pra divisão de reconhecimento E varrer esses titãs da face da terra Eu vou massacrar eles Uou, você é maluco, cara? Escuta, você falou que quer entrar pra divisão de reconhecimento? É, foi o que eu falei Você não é o cara que quer entrar pra polícia militar e viver na mamata? Bom, pelo menos eu sou um cara honesto, né? É melhor do que ser um otário que nem você Que age todo durão Mas que na verdade tá aí se borrando de medo Você tá falando de mim por acaso? Já chega Ai, ai, ai Então vai ser assim Por que você não tá tocando? Vem, eu te peço desculpas Eu não quero ficar fazendo pouco caso das suas ideias Vem cá, vamos ser amigos Será, mano? Ou ele vai jogar ele? Também peço desculpas Ah, tá Tá bom Foi me pedir desculpa mesmo Ah, aí é ela, ó Caramba Bonita, né? Ei, moça Olha, eu queria É, eu É que eu nunca vi ninguém parecida Com você Antes Desculpa É que o seu cabelo é muito bonito Mas ela é bonita por inteira Não foi nada demais Me dá uma folga Se ficar estressado assim Nunca vai pensar com clareza De novo esse papo Mudando de assunto Esse cabelo não tá muito comprido, não? Você pode se acidentar durante o treino com o DMT Tem razão Vou cortar Putz, mano Só não corta muito Ei, ei O que é que você tá fazendo? O que foi que você passou em mim? A minha Confiança Oxe Eu não entendi lá, mano Mas acho que por conta da garota que ele tava vendo com o cara lá Tipo, meio que coisa engraçada, eu acho O que é que você tá fazendo? Oxi O que é isso, mano? Isso é Pão Eu sei que não é muita coisa Mas eu guardei pra você Nossa, mãe Que susto, hein Meu Deus É melhor você se tratar primeiro. E esse seu esforço todo valeu a pena por acaso? Bom, que seja. Anda, vamos levar ela pra cama agora. Você também está fazendo uma boa ação? Eu estou fazendo isso pra ela ficar me devendo. Uma hora a burrice dela vai ser bem útil. Vamos começar determinando a aptidão de vocês Se não puderem fazer isso, não serve nem pra isca Lá vai São só os fundamentos básicos Mas alguns tem jeito com o dispositivo de manobra tridimensional Aí ó, cortou o cabelo Ela sabe exatamente o que fazer e como fazer É isso que chamamos de vocação Parece que temos cadetes talentosos esse ano E aquele rapaz ali? Aquilo é exatamente o contrário de vocação Algumas pessoas podem estar bem motivadas Mas não terem a capacidade necessária Mas o que está fazendo, Eren Jaeger? Acerte essa postura! Cara, é o Eren? Justo ele, cara Justo ele, nossa Isso não pode estar acontecendo Aí ferrou, né? Treinamento de mobilidade O rigoroso treinamento Existe força física Mental Manter a calma sempre Mas vocês falaram pra me pausar, né? Só que tipo Não pensa em fazer nada sofisticado agora Do jeito que eu edito meus vídeos Não posso pausar, tá ligado? E coloque o peso na sua cintura E nas solas dos pés Senão não vai se cronizar Se você se acalmar, vai conseguir Se eu conseguir, você consegue também Tá legal Acho que dessa vez eu consigo Armin, me levanta Não vai treinar Até aprender Droga Que ótimo, né? Que ótimo, né? Eu nunca vou conseguir acabar com os titãs desse jeito Você devia esquecer essa coisa de uma vez Como assim? Você devia esquecer essa história de ser soldado Porque lutar não significa só sacrificar a própria vida Cala essa boca Você não lembra do que aconteceu naquele dia, não? Acha mesmo que vai me convencer a ir embora? Erin A sua determinação não importa nada Hã? E por que não? Porque não é você quem decide se vai ser um bom soldado ou não Por que Ana L, mano? Tipo Essa garota, ela sempre fala E não tá falando Pra você voltar pro campo sozinho, Erin Não precisa se preocupar Porque quando você desistir Eu também vou Ela sempre fala como se Sempre soubesse de coisas, sabe? Então, é Está dizendo que Eu vou poder comer esse pão? Ela passa pra mim muita confiança e muita experiência, sabe? O truque pra controlar a postura? Desculpa, mas é puro talento Eu só sinto e sei que tá certo Eu queria mesmo é saber qual é o seu truque Pra você conseguir ficar tão tranquilo assim Depois de passar por tanta humilhação Qual é, gente? Eu tô implorando pra me ajudarem Mas peraí Não foi você mesmo que disse Se não se adaptar aqui, tem que sair Ontem mesmo? Caraca Ou será que eu me enganei? Agora vamos lá, coisa Se você não tem talento, tem que sair Como é que foi mesmo? Por favor Eu ouvi dizer que vocês dois são bons nisso Bertold, Rainer Desculpa Eu acho que não tem truques É só você ficar tranquilo Eu não consigo pensar em nenhum conselho Que possa ser útil Tá legal Caraca Vocês dois são de Shiganshina, não são? Somos sim Então vocês sabem bem como os titãs são horríveis Mesmo assim, por que querem ser soldados? Ao contrário do que aconteceu com Eren Eu não cheguei a presenciar o ataque daqueles titãs pessoalmente Então Eu decidi que não podia esperar sentado Depois do governo real ter enviado as pessoas naquela operação horrorosa Entendi De onde vocês dois são? O Rainer e eu Somos de uma vila nas montanhas do lado sul da Muralha Maria Essa não é? É sim Diferente das cidades ricas em torno do rio Nós não soubemos da notícia na hora Os titãs Chegaram antes da notícia Foi durante a madrugada Os animais estavam se alimentando E uns barulhos estranhos começaram a ficar cada vez mais altos E uma hora Eu percebi que se tratavam de passos Então eu corri Pra abrir a janela e olhar Caraca, velho Imagina só a cena E depois disso Eu não Me lembro mais de muita coisa Todos estavam em pânico Oh, por que você tá falando dessas coisas do nada? Desculpa Resumindo, o que eu tô querendo dizer É que vocês não são nada iguais aos outros Outros? Todas as outras pessoas que não conhecem o horror dos titãs Eles estão rindo, né? A maioria deles está aqui pra se exibir Ou porque a sociedade cobra isso deles Ninguém quer ser um covarde que escolheu trabalhar nas plantações com 12 anos A sociedade pressionou eles a virarem cadetes É, certamente isso Só que quando eles veem os titãs eles vão se borrar tudo Eu escolhi ser um soldado esperando entrar na polícia militar Pra poder trabalhar em segurança no interior Acho que eles estão indo levar o Harry, né? Pra aprender lá Talvez eu desista de tudo Ter amor à própria vida não é um defeito Você sabia disso? Quanto a mim Eu quero poder voltar pra minha cidade natal Isso é tudo que me interessa Eu vou conseguir Não importa como E você? Por que decidiu ser soldado? Por que? Nossa Eu decidi matar todos eles Eu decidi trucidar todos os titãs Caraca, mano Com as minhas mãos Que insano, galera Nossa Então encontrar os titãs ao vivo não fez você desistir dessa ideia? Ah, não mesmo Mas a questão agora é se eu sirvo pra ser um soldado Ah, a lua Comece do começo ajustando o seu cinto Vai dar tudo certo, mãe Disso eu tenho certeza É Eren Yeager Não é mesmo? Isso Obrigado Arranjou um amigo Boa, 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 mano Eita Mano, esse é o dia já? É isso, era Confiança Que o chefão aí, mano Ai, velho Que negócio Caraca, mano Espero que ele consiga Nossa Ai, meu Deus Nossa, cara Pô, mano Calma, calma, Eri Ai, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus É mesmo O cinto que você estava usando estava com a fivela quebrada Caraca, moleque Eu nem sabia que dava pra quebrar essa parte Nossa O jeito é avisar o pessoal da manutenção Ele ainda conseguiu Mesmo com o equipamento dele quebrado Caramba Ai, galera Sirvo pra ser soldado Sim, você passou Agora treine bastante Nossa, mano Que legal, galera Me casa Eu não sei o que é que eu queria lembrar Você pode parar de ficar me protegendo Parece que deu tudo certo pra ele Os olhos dele dizem o que acham disso Caramba, mano Ele só está feliz Que agora não vai precisar Depender de mim Calma Não é bem assim Nossa, ele conhece o pai dele Caraca Olha só isso, mano Caraca Caraca, moleque Continua Mano Isso está bom demais Cara, eu estou muito impressionada Eu estou gostando realmente, velho Desse anime Muito foda É porque assim O que eu acho desse anime É que eles passam um sentimento tão real Tão surpreendente, mano Que me toca, velho É surpreendente, cara Fora do normal Muito foda Tipo De uma cena simples Eles Cara, foi muito bem feito esse anime Que Nossa, isso é louco É isso, galera Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like, por favor Pra você estar me ajudando Beleza? Comenta no vídeo Compartilha com aquele seu amigo Que ainda não viu esse vídeo E É isso, mano Fico por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau